Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Dani aqui do Família Simples Decor, estou aqui toda iluminada tentando procurar um foco aqui para que não venha tanta claridade. A Olivia já está aqui fazendo as graças dela, porque eu acho que ela percebe, eu acho que é pelo meu tom de voz, quando eu começo a filmar, né, pequenina. Já, já você aparece. Então, gente, deixa eu falar com vocês aqui. Olha como é que está o dia super claro, super iluminado. Ai, gente, eu fico muito feliz. Só apareceu, a chuva já foi. Fiquei muito grata pela chuva, porque estava precisando. Essas queimadas que estão pelo país. Estava uma coisa horrível. Horrível de ser visto, né, animais morrendo. Então, quando a gente tem o privilégio de cair uma chuvinha, nós temos que ser gratos sempre a Deus, né. Então, gente, apareceu um brilho aqui, porque vento, está fazendo sol, mas tem ventado muito. A pele fica ressecada, fica tudo ressecado. Os lábios racham, o julho também tem muito esse problema de rachar os lábios assim como eu. Mas, gente, eu estou falando aqui, vim falar mais uma vez sobre o vídeo, o último vídeo, né, melhor dizendo, que eu estava falando sobre plantas desidratadas, que eu vi que muitos de vocês gostam, curtem esse tipo de decoração. E vou falar mais um pouquinho, né, sobre isso. E é bom, porque a gente acaba tirando coisas da natureza. Como eu falei, que está custando muito caro plantas desidratadas, às vezes também pela dificuldade de serem encontradas, porque o homem destrói tudo, como eu sempre venho falando, né. Então, a intenção aqui do canal é fazer com que vocês possam fazer uma decoração sem gastar muito, né. Vocês sabem que a minha decoração aqui é o estilo cottage, casinha de vó, né. Para vocês que estão chegando agora, o estilo aqui da casa da Dani é o casinha de vó, é o estilo vintage. Eu gosto muito de peças antigas, brinquedos antigos, tudo o meu aqui é antigo, tá. Inclusive, vocês vão ver que até tem a televisão aqui da sala, e não é a televisão de tubo, mas nós temos outra televisão, mas aqui na sala fica essa, que está funcionando, que eu ganhei até da minha cunhada, ela não queria mais, eu falei, me dá, porque eu quero. Na verdade, eu queria uma televisão bem antiga, mas ainda não consegui, né. Então, eu quero fazer o estilo aqui de casa, todo estilo vintage mesmo. Então, aos pouquinhos, a gente vai fazendo. Porque essas peças, elas são caras. As pessoas pedem bem caro, por sinal. Tanto você comprar em antiquário, né, brechó, bazar, como as pessoas dão os nomes por aí, ou você comprar pela internet, são peças caras. Então, aos pouquinhos, né, eu vou ajeitando aqui, uma pecinha lá, outra cá. Então, a gente vai mudando. Como esse estilo cottage pede essas coisas também, bem estilo rústico, bem coisa de campo, né, aquela coisa de bosque. Então, é nessa decoração que eu busco, né, sempre fazer alguma coisinha. Então, se você gosta do tipo de decoração, casinha de vó, né, que aqui fala casinha de vó, mas é o cottage. Então, vocês, vem comigo, que vocês vão acompanhar coisinhas fofas aí. Continuando aqui, olha, o vídeo, o último vídeo, né, falando sobre as plantas desidratadas desidratadas e a decoração rústica. Um de vocês falam que, falaram que gostam também, que curte esse tipo de decoração. Gente, essa decoração é usada muito na decoração cottage. Como eu sempre falo com vocês, que é o meu estilo de decoração. Mas você pode usar no farmhouse, entre outras decorações, também na decoração borro. Ou, se você não tem estilo nenhum de decoração, mas gosta também, você pode usar esses aqui. Eu peguei em Minas, nas viagens que nós fizemos há um tempo atrás, viagens de caminhão, né? Então, pelas estradas, eu peguei esse aqui. Vocês dêem preferência a capinhos bem resistentes, porque que dá esses pendões assim, que dá pra fazer a decoração. Aqui é um sisal descabeladinho, essas cordas de sisal. E aqui, gente, eu usei essa garrafa. Essa garrafa aqui são aquelas garrafas que colocam pimenta, milho, não sei o quê. Coloca um monte de coisinhas assim dentro dela, que vinha toda decoradinha um tempo atrás. Estava muito em alta, hoje em dia não se usa mais não. Mas há um tempo aqui estava se usando muito. Então, aqui, olha, eu coloquei essas flores que eu já mostrei num outro vídeo um tempo atrás como é que eu fiz. Isso aqui, gente, é flor fresca mesmo, não é flor que você coloca. Você pode colocar em livros pra poder desidratar, secar. Essas aqui não. Eu fiz uma experiência com flor que eu acabei de tirar ali do pé e coloquei. Isso aqui são vincas. Olha. E eu colei, peguei, tirei aquele cabinho dela porque senão ia ficar muito pra frente, né? O cabinho assim do meio. E eu tentei que passar um bombrilho aqui em volta pra tirar essas manchas de cola. E ela já secou, né? Então, eu coloquei ela fresca aqui e colei com cola normal. Cola branca, cola de colégio mesmo. Mas eu acho que você colocar aquela goma lá que também dá certo. Então, eu colei com cola normal e ela secou aqui. Olha, eu coloquei várias, ó. Serve pra decorar. Ó, folha, pétalas. Se você conseguir colar, só vou ter que tirar aqui. Passar um... Raspar aqui em volta pra tirar essas manchinhas que ficou da cola. Mas sai fácil. E aqui dentro tem uns galhos secos também. É... Então, você pode... O que eu mostrei da outra vez, gente, foi uma lumináriazinha com vela. Se você colocar num vidro maior, mais largo e colocar vela, fica bonito porque elas sobressaem. Fica muito bonito. Então, você coloca assim, ó. E decora bastante o ambiente, né? Então, uma dica que vocês podem fazer é algo simples, barato, fácil de fazer. Passou a cola, encostou as flores, as pétalas ou folha que se você conseguir. Depois espera secar um pouco e depois você passa a cola por cima. não pode colocar na hora, senão fica tudo enrugado. Aí depois você passa a cola por cima que dá esse efeito assim envelhecido e rústico, ó. Então, pra quem gosta dessas coisas, assim, fica bem bacana. Vocês, esse amorzinho que abriu aqui no jardim, gente. Olha que coisa mais linda. Olha. A flor, tá? Dessa bromélia aqui. Vê se não é linda. Muito fofa. E as outras também estão abertinhas aqui, enfeitando. Abriu as primeiras 11 horas também, ó. Primeiras da temporada. Olha que bonitinha. Isso mostra que a primavera realmente se aproxima. Aqui, ó. Também abriu, ó. Estão chegando. Isso mostra a mudança de clima. A gente tá começando a sentir já o sol já mudando de posição. Aqui, ó. Também abrindo, ó. O ar da graça. Gente, essa daqui é muito bonitinha. Eu trouxe lá da casa da Julie, lá de Sacoarela. Ó, e já encheu bastante novamente. Desde aquele de conselho pra vocês que eu plantei, ó. Eu replantei, né? Ó, como é que já tá cheia. São as primeiras. Olha aqui também, ó. As primeiras flores da temporada. Ó, que coisa mais linda. Tá bem, tá abrindo. Essa aqui só abre quando for mais tarde. A maravilha, ela não abre cedo. Essa becônia black aqui, né? Ela é bem escura, quase preta, né? Ela... Olha como é que... A flor dela é uma gracinha. Parece que fica acesa de tão linda, né? Acho que eu coloquei o garrafão. Aqui, gente. Eu coloquei isso aqui nele. Isso aqui. A pessoa aqui. Sai daí que você vai derrubar minhas coisas. Colei isso aqui, ó. Ai, Olivia. Ela fica segurando o meu braço. Ó, a turminha aqui já tá com o seu lacinho de primavera. Os tons da primavera. Os tons da primavera vão ser bem assim, tá, gente? Esses tõezinhos assim mais clarinhos. Eu gosto bastante de usar na primavera esses tons pastel ou bebê, como chamam, né? Esses tons mais clarinhos. Então, já comecei a me animar pra primavera. Eu não vou botar muita coisa aqui, não. Porque eu gosto que a primavera deixou lá fora, né? Então, aqui, olha. Como eu tava falando pra vocês sobre as plantas desidratadas. Aí, eu colei isso aqui no garrafão. Vamos ver se vai ficar. Também não sei. Pra dar um charme nele aqui. E ficou assim. Esse cantinho. Aqui, com as espinhas. Também que não pode faltar. Isso não é pra ficar aqui. Eu já vou tirar o bastidor. A Olivia também não é pra ficar aqui. Também vou tirar. Ai, mamãe. Bateu a cabecinha ali. Doeu? Ela fica aqui enroladinha. Por causa do... Ainda tá frio ainda. Faz calor, faz frio, né, Olivia? De manhã tá frio. Então, ela fica aqui enroladinha na cobertinha. Dá oi pro pessoal. Hum. Tem mais alguém aqui também. Então, eles estão deitados aqui. Aí, aqui, eu coloquei as espinhas. Aqui em cima. Ai, Nanico, já agarrando as minhas pernas aqui. E sacode o telefone. Eles não me deixam filmar esses dois. Eles são demais. Aí, coloquei aqui o vovô e a vovó. Que só eu e o César. Dançando aqui com os gatinhos. Gatinho, não pode faltar... Não pode faltar bichinho aqui em casa. Como vocês sabem, né? Ali tá a gatinha da Gisele me olhando. Muito bonitinha, né? Aí, eu coloquei pra cá, né? Essas coisas que eu tava falando sobre plantas desidratadas, né? Então, eu realmente uso na minha decoração cottage aqui. E ficou assim. E aqui são as minhas máquinas antigas. Aqui nesse cantinho, pinhas também, ó. Eu deixo aqui. Aí, aqui, coloquei... Tá meio amassado, meio deitado aqui. Aquele outro que eu mostrei a vocês. Coloquei aqui nesse vaso que eu fiz com... É cano. É um cano bem largo. E é... Juta. Saco de juta, né? Então, tudo aqui a gente se aproveita. Essa aqui eu já tenho há anos já. Essas placas que eu fiz com sobra de madeira. Que meu pai tinha lá. Aí, escrevi aqui lá. Cottage. E uma plaquinha de chá. Tá aqui do lado da cortina. Agarrou até na cortina aqui. Plaquinha de chá. O Wilson. Tem um pouco que ninguém vê. O Wilson também, ó. Faz parte dessas coisas secas, gente. O Wilson, aquele coco que o César encontrou na... Na pandemia. Ninguém tava podendo sair. Nós fomos na praia, né? Andar um pouquinho. Encontramos o Wilson. O Wilson já faz parte aqui da decoração. Tem gente que pergunta. Dani, nunca mais eu vi o Wilson. Cadê o Wilson? Tô aqui em cima, ó. O Wilson tá aqui. É uma recordação daquele momento também que nós temos, né? Que assim, não dava pra sair pra canto nenhum. Aí, vá. Vamos passar um pouco na praia? Aí, já tava liberado, né? E aí, ficamos lá caminhando. Aí, o César encontrou ele. Falei, gente, ele tá tão descabelado que parece um porco espinho. E virou o Wilson. O Wilson por causa do filme Náufrago. Aí, o César falou que a gente tava que nem náufrago. Porque não tinha ninguém ali na praia, né? Aí, encontrou o Wilson. O Wilson. Aí, demos o nome de Wilson, né? E aqui... Tudo reaproveitamento também de madeira ali em cima. Aquela plaquinha. E assim, a gente vai decorando. E foi isso, gente. Agora, eu vou arrumar essa bagunça aqui. Ali, da Olivia. Já saiu dali. Agora, tá aqui na minha perna. Vou arrumar esse cantinho aqui. Arrumar essa bagunça pro lado de cá. É. Então, pra mostrar pra vocês onde que eu uso. É... O que eu retiro da natureza, né? Que já não serve mais iria pro lixo. Acaba virando decoração. Então, beijo no coração de vocês. Próximo vídeo. Vou começar a ajeitar ali a cozinha pra primavera. Olha lá. Onde tá a pessoa. Vai ligar aí. Faz uma ligação pra vovó. Alô, vovó. Fala com o pessoal aí. Tudo bom com vocês? Fala, ó. Me aguardem no próximo vídeo. Eu vou bater um papo com todo mundo aí. Beijo no coração. Até a próxima. Se Deus nos permitir. Tchau.